O primeiro município da região do Vale do Arinos a trazer as máquinas doadas pelo governo de Mato Grosso foi Novo Horizonte do Norte. Uma patrola, uma pá carregadeira e dois caminhões caçamba destilaram ontem na cidade. O prefeito João Antônio conversou com a reportagem do show de notícias Rádio Difusora. Nós agradecemos a Deus porque não está sendo diferente, foi contemplado com uma patrulha que vai atender, acredito eu, a demanda do nosso município, atender o nosso povo e que nós possamos manter as estradas com uma qualidade boa para toda a população do Novo Horizonte. Acredito eu que vai ter condição de atender todas essas estradas aí com um prazo aí de tempo, né, porque é uma equipe só para atender todos de uma vez, há dificuldade, mas acredito eu que no período da estiagem, este ano, nós vamos deixar todas as malhas viárias do nosso município com boa condição de trafegabilidade para todos os munícipes.